O que é o Ministério da Economia? O Brasil e o Israel já são grandes parceiros comerciais, porém ainda há muito espaço para o crescimento dessa relação. Com o reflexo desta parceria, em um intuito de aumentar o fluxo de comércio, um acordo de livre comércio foi assinado entre o Bloco do Mercosul e o Estado de Israel em 2007, entrando em vigor em 2010. Estamos acompanhando negociações entre o Mercosul e outros países, incluindo a União Europeia, mas por enquanto o Brasil não passou em nenhum outro acordo de livre comércio além do estabelecido como Israel, pelo menos nenhum acordo que esteja em vigor. E ficamos muito honrados dessa posição e achamos que é uma janela de oportunidade muito interessante para os dois países. Existem também outros mecanismos para fomentar a cooperação econômica entre os países. Esta iniciativa inclui financiamento de projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico entre empresas brasileiras e israelenses, utilizando recursos do escritório do cientista-chefe pelo lado israelense e do BNDES da FINEP pelo Brasil. O terceiro edital para participação já está aberto e aceitará inscrições até outubro de 2015. Informações sobre o acordo de livre comércio e o programa de cooperação, os dois exemplos que mencionei, estão disponíveis no nosso site e nos folders que se encontram na entrada. Recebemos dezenas de pedidos de empresas israelenses e inovadoras que têm interesse no mercado brasileiro. Também estamos percebendo o interesse no lado brasileiro, a presença de todos os senhores, todos vocês representando as entidades privadas e públicas no Brasil, tanto do estado do Rio de Janeiro como de outros estados também. Temos aqui representantes de São Paulo, de Minas Gerais, de Bahia, Paraná. Não sei se esqueci alguém, mas eu ouvi na lista. E outros estados também estão presentes aqui, demonstram esse interesse. E espero que depois desse evento, vão ficar com mais interesse em inovações israelenses. Passando para o tema do nosso evento de hoje, temos aqui dois países com imenso potencial de cooperação. O Brasil é um país que possui uma vantagem natural imensa, com capacidade de instalação para quase todo tipo de geração de energia. É alternativa e muito espaço para a implantação de tecnologias limpas. Israel é um ator global significativo na área de Cleantech. Então, somos um país bem pequeno, mas com mais de 400 empresas dedicadas a desenvolver tecnologias sustentáveis para água, energia e meio ambiente. Dessa forma, Cleantech é evidentemente uma área na qual Brasil e Israel se complementam. Há muito espaço para negócios. O Brasil é uma das economias do mundo com maior potencial de avanço. Israel pode aportar tecnologia de alta qualidade. Na área de energia, incluindo petróleo, gás e biocombustíveis, o Brasil possui muita experiência e conhecimento. E temos grande interesse também em levar essas tecnologias para Israel. E aproveito a oportunidade para agradecer muito para todo o apoio que foi muito importante para a realização desse evento. Bom, é um grande prazer estar aqui. É um momento tão importante para a história que nós estou. É um momento que as potencialidades de Israel aparecem também nas praias e com ciências, sobretudo no terreno da criação de ciências. A criação de Israel é a quinta matéria-prima que nós temos. Hoje, nos faltam tanta matéria-prima que nós temos. O que nós temos que fazer é desenvolver novas tecnologias que sirvam para resolver problemas sociais do mundo de hoje e do mundo de amanhã. No mundo de amanhã, nós já temos a certeza de que dois fenômenos vão acontecer e estão acontecendo. Um, são chamados de mitos planetários. Ou seja, são aqueles recursos naturais que não são replicáveis e não viabilizam uma economia permanente. Ao contrário, por exemplo, a grande diversidade, na qual nós podemos reproduzir, consumir e reproduzir novamente. Quando se trata de recursos não renováveis, nós temos certeza que o esgotamento desses recursos significa o impacto na espécie humana do próprio planeta. Assim é que o mundo de amanhã implica em dois vetores fundamentais. Um, é o aumento da população mundial e o envelhecimento dessa população. Nós temos de agora, de 2014 para 2050, um aumento de atualmente cerca de 7 bilhões de pessoas, um pouco menos, para 9,3 bilhões em 2050. Onde é que nós vamos criar condições para que esse aumento tão grande do populacional possa viver e conviver em padrões de vida aceitáveis? Obviamente, é preciso pensar também que nesse entretempo nós temos que incluir quase um bilhão de pessoas no mundo do consumo. que são pessoas necessariamente participantes do gênero humano e toda a condição de vida é abaixo daquela vida. Por outro lado, tudo depende do processo de energia. O mundo foi criado por energia e essa energia, hoje, nós temos certos determinados limites oriundos, limites oriundos do tipo de energia que nós estamos utilizando. Segundo, porque o impacto do uso nas energias fósseis implica em grandes emissões de gás carbônico e o efeito escuro de mudanças climáticas que nós todos estamos utilizando. O segundo problema importante que possivelmente vai ter que ser mudado hoje é o problema de água. A água, que aqui no Brasil é pouca, é importante, mas a água vai escassear em locais que normalmente ela pode estar. E vai mudar de curso. O pacientes hidrográficos tomarão outra fórmula. O pacientes hidrográfico é um efeito de mudanças climáticas. O pacientes hidrográfico entre energia, água, eficiência energética e uso restrito de recursos naturais não renováveis é um programa que o Israel está levando avante em termos de inovação. O programa Rio Capital da Energia é um programa de governo, foi criado há três anos atrás, exatamente em agosto de 2011, e a sua criação foi motivada pelo fato do Rio de Janeiro ser o maior produtor de petróleo e gás do Brasil, ser o maior produtor de energia termoelétrica, ser o único produtor de energia nuclear e ter os grandes centros tecnológicos do setor energético aqui sediados. E as empresas de energia também estão, em sua grande maioria, sediadas aqui. É um programa que tem um comitê estratégico e um comitê executivo, os dois têm a mesma composição, só que o comitê estratégico é presidido pelo governador do estado. Então, ele tem o presidente ou o reitor da universidade ou o dirigente geral de todas essas entidades que estão aí, são 33 autores, muitas públicas federais, umas particulares e, inclusive, organizações de classe. O programa teve a sua primeira carteira de projetos definido em 2012, em julho de 2012. Naquela época, a gente tinha 34 projetos que totalizavam 400 mil reais. Hoje, nós temos 66 projetos que totalizam investimentos de 2 bilhões e 200 mil reais. Então, cresceu bastante. Desses projetos, alguns já estão finalizados, tem uns que são de ação contínua. Então, os 66 projetos estão divididos nesses quadros por inovação tecnológica, economia de baixo carbono, a disseminação do conceito e eficiência energética. E eu vou falar de alguns projetos para vocês terem noção. O programa Bússia Cidade Inteligente é o primeiro programa de Smart Grid da América Latina a ficar pronto. Ele já está em fase final. Comecei com ele por isso. Em seguida, estou apresentando para vocês o Polo Verde, uma área onde o governo do Rio de Janeiro comprou do Exército Brasileiro. Fica ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali no Fundão. E a gente está desenvolvendo um parque tecnológico que não petróleo. Então, ali já estão instaladas lá a L'Oreal e a GE. E a gente tem a previsão de novas empresas se instalarem em seus parques tecnológicos. Não é para produção. Lá vai ser totalmente verde, ter asfalto borrasco, iluminação a LED, as utilities em comum, todo o sistema de tratamento de esgoto também comum e sustentável. Aqui, mais um projeto de inovação tecnológica. Eu procurei botar um uso de inovação tecnológica. Dentro dos 66, na usina nuclear de Angra, tem um processo de dessalinização da água do mar para resfriamento da usina. Então, nessa dessalinização, é feita uma captação de hidrogênio para serem feitas pastilhas, não para geração de energia que é incompatível com a usina. Então, isso aí é um projeto que ainda está em fase de pré-projeto. A gente falou um pouco aqui das usinas suprocoleiras, o etanol. Esse projeto que eu estou apresentando para vocês é numa usina em Campos, que ela está pegando o último rejeito, que não é usado para nada no setor do suprocoleiro, que é a vinhaça, e transformando essa vinhaça num biogás e do biogás geração de energia elétrica. Esse projeto tem financiamento do BNDES a fundo perdido. É o único do Brasil, vai ser o primeiro e, por enquanto, ainda é o único. E a gente identificou aqui no Governo do Estado a necessidade de trabalhar um pouco no uso mais sustentável dos resíduos urbanos. Então, criamos uma política estadual que chamamos de gás natural renovável, que vem a ser o biogás de metano lá dos aterros sanitários, que é enriquecido e transformado com uma especificação próxima, semelhante, a do gás natural e daí, por licença poética, chamamos de gás natural renovável. Então, é um mercado difícil de ser trabalhado. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a introduzir esse tipo de política e nós estabelecemos uma obrigatoriedade das duas companhias distribuidoras de gás adquirirem até 10% do gás que elas distribuem desse gás convencional. É até 10%. Elas não são obrigadas a adquirir 10% necessariamente. Então, aqui na sequência, como a gente fez aquela lei criando essa obrigatoriedade, atraímos investidores e estamos apresentando aqui um projeto Dois Arcos, fica em São Feio da Aldeia. Então, lá tem um aterro sanitário que é oriundo de 8 municípios da região dos Lagos. Esse projeto entrou em fase de comissionamento agora no dia 4 de agosto e, em setembro, ele já começa a entrega do gás sob a forma comprimida para um estabelecimento industrial. Mas já é a decorrência do nosso projeto e um uso mais eficiente daqueles resíduos do aterro sanitário. Além disso, a gente também, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós abrimos mão de parte dos tributos, parte não, da totalidade dos tributos da energia elétrica do campus do fundão da Universidade durante 10 anos. que isso é cerca de 7 milhões de anos, vai dar 70 milhões para aplicação em projetos de inovação tecnológica e eficiência energética. Então, a gente tem uma gestão sobre esse recurso bem forte, tem três secretarias de Estado que participam num comitê que gera os recursos, nós no desenvolvimento econômico, a Fazenda e a Secretaria do Ambiente, junto com a Universidade, escolhendo projetos. Então, tem caminho para parceria nesses projetos, porque a Universidade se une a muitas empresas para desenvolver, tem recurso para aplicar. que mais um exemplo de projeto que a gente fez de uma forma inovadora, nós estamos fazendo a secagem do lodo de uma estação de tratamento de esgoto da CEDAI, nesse caso aí a estação da Pavuna, transformando esse lodo num pó, esse pó vira combustível para geração de energia elétrica. A CEDAI agora já está estudando a possibilidade de ampliar esse produto, esse projeto para outras estações de tratamento de esgoto. Aí era numa escala piloto. Aí também adicionalmente a gente numa linha de incentivar as energias inováveis, lá em Búzios, fizemos um primeiro projeto de ter... Búzios é uma cidade na beira do mar, então tem muito táxi no mar, né? Então, já criamos o primeiro táxi elétrico no mar e agora estão sendo confeccionados mais 20. A ideia é ter uma substituição total da frota de táxis aquáticos de Búzios por táxis elétricos e minimizar um pouco daquela poluiçãozinha do óleo, né? Aqui é um exemplo de um projeto de universidade, esse é da PUC. A ideia é instalar um kit bem simples no veículo de passeio normal e a baixa velocidade ele se transformar em elétrico. Então, na hora do engarrafamento, em vez dele estar poluindo, ele está elétrico e a gente, o meio ambiente, agradece, né? Aqui é um outro exemplo de projeto no setor de transportes. Esse projeto, ele é um projeto muito querido do governo do estado e de difícil implantação, porque existe uma resistência das empresas de ônibus pra sair do combustível diesel. Então, nós conseguimos negociar com eles e em vez de ser diretamente o gás, eles serem diesel gás. Isso porque a segunda maior receita das empresas de ônibus é a venda do ônibus pro interior do país. Então, a gente tem esse projeto em curso e temos um semelhante pra caminhões. Mas tô mostrando só um. Ainda nas inovações, a gente tem um conjunto de 16 projetos de implantação de laboratórios de inovação na Universidade Estadual. Esses projetos estão em fases diferentes de implantação e são laboratórios muito distintos. Então, ali também tem uma lista do que eles podem ser. Apresentando pra vocês um projeto da Eletrobras. A Eletrobras tem diversos projetos aqui. Esse é um laboratório de ultra alta tensão. São linhas de transmissão que estão sendo estudadas lá com uma tensão bem superior à que é usada hoje pra trazer energia de Itaipu pra cá. Então, é pra ter menos perda no caminho, maior eficiência no transporte. É um projeto financiado pelo Banco Mundial. Estamos fazendo o mapeamento dos telhados do Rio de Janeiro e numa segunda etapa de Niterói, a segunda maior cidade do Rio. É um projeto coordenado pela GIZ, que é uma agência de desenvolvimento alemã e tem parcerias do Instituto Pereira Passos da Prefeitura, da Light, da Ampla, da empresa de pesquisa energética do governo federal. E a nossa ideia é mapear todos os telhados e mostrar onde tem maior potencial pra implantação da microgeração distribuída. E também estamos fazendo o Atlas Solar do Estado inteiro. Aí, pras diversas tecnologias, assim, o nosso secretário de Estado adoraria ter uma solar concentradora aqui. A gente não sabe se vai ser possível, mas ele ficou encantado com a ideia de uma usina solar concentradora. A gente acha fantástico, mas o nosso Atlas vai mostrar se o Rio de Janeiro tem um potencial pra ter esse tipo de usina de grande porte. E, finalmente, estou mostrando aqui, a gente está ajudando a pensar um pouco como seriam as plataformas futuras do pré-sal, ou menores possíveis, ou sem uma plataforma. Mas, de qualquer forma, precisa de energia pro bombeamento do óleo e do gás que está lá embaixo. E, então, nós estamos estudando as diversas alternativas de energias renováveis que poderiam ser instaladas no solo marinho pra atender à opressão. Enfim, é isso. A gente tem um portal na internet, uma página no Facebook, um perfil no Facebook que é bem visitado pra qualquer pergunta. Vou só falar que a nossa secretaria, que eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na sua estrutura, tem um banco de desenvolvimento estadual, que é a AGI, que repassa alguns créditos da FINEP e do BNDES. tem uma linha de crédito específica pra startup e tem a possibilidade de parcerias com a startup. Eu não falaria isso normalmente, mas, como foi falado aqui, então, a AGI tem essas previsões de ter parceria e de fazer parte de uma startup até ela deixar de ser startup por um período longo. Então, acho que no site deles também deve ter essas informações disponíveis. Obrigada.